O colegiado da Comissão de Segurança Pública se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 1º de agosto, em sua primeira reunião após o fim do recesso. Em sessão, os deputados aprovaram novos projetos de lei e requerimentos. Um dos textos analisados é de autoria do deputado Fernando Crelin, do MDB, e pretende alterar a lei estadual que disciplina os eventos esportivos em Santa Catarina. O objetivo é ampliar a exigência de apresentação do Certificado de Registro da Entidade Desportiva, o CREDI, por parte dos organizadores de provas ou competições realizadas em via aberta à circulação. A legislação em vigor obriga a apresentação deste certificado expedido pelo Conselho Estadual de Esportes, somente das entidades desportivas sediadas no Estado. A matéria foi aprovada e contou com o voto favorável de seu relator, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e será votado em plenário. A ideia do deputado autor dessa proposta, o deputado Fernando Crelin, é justamente garantir a realização desses eventos, mas com a segurança mínima para que caso, por ventura, ocorram situações de dano às vias públicas, que haja o ressarcimento, que haja a garantia de solidez das empresas promotoras, da sua capacidade de reparar danos, caso os danos ocorram. Então, por uma questão de justiça, é importante que esse processo siga tramitando para melhor análise e votação no plenário, de acordo com o entendimento dos deputados. A comissão também aprovou dois requerimentos de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, que preside a comissão. Por meio do requerimento, a comissão convidou a superintendente regional da Polícia Federal do Estado, a delegada Letéia Vega, para tratar da concessão de porte de armas para agentes de segurança socioeducativos. O tema entrou em pauta após as recentes decisões do STF, o Supremo Tribunal Federal, que invalidou leis estaduais que autorizavam o porte para esses agentes em Sergipe e Mato Grosso. Já o outro requerimento solicita uma reunião com a APRASC, para tratar de melhorias para os policiais militares. Então a gente precisa saber como que ela vai tratar essa questão do porte de armas para esse pessoal, a gente quer entender melhor sobre esse assunto. E também o outro requerimento, que é trazer aqui o presidente da APRASC, da Associação da Polícia Militar, que eles estão preocupados com algumas minutas, alguns projetos que estão sendo construindo junto ao comando geral. Então eles vão estar aqui de portas abertas, que é a Casa do Povo, para trazerem seus anseios, suas preocupações, para que a gente possa discutir e debater o assunto.